Netinho, Netinho Brito Me abraça, me pega, me agarra, me beija na boca E neste fim de semana vamos passear Prometo que dessa vez vou te deixar mais louca E assim vamos vivendo o nosso jeito de amar Me afague com os seus carinhos, encorte seu corpo no meu Num abraço de delírio, calei meu suspiro com o beijo seu Vem, vem me amar, preciso de você sem medo Vem, vem me amar, eu vou descobrir seu segredo Viajo nesse seu olhar Me afague com os seus carinhos, encorte seu corpo no meu Num abraço de delírio, calei meu suspiro com o beijo seu Vem, vem me amar, preciso de você sem medo Vem, vem me amar, eu vou descobrir seu segredo Viajo nesse seu olhar Vem, vem me amar, preciso de você sem medo Vem, vem me amar, eu vou descobrir seu segredo Viajo nesse seu olhar Netinho, Netinho Bito Amor, preciso de você sem medo Amor, preciso de você sem medo O que acontece comigo Um dia você já foi minha E hoje só resta o castigo Eu nunca imaginei Que um dia você fosse me deixar E hoje eu vivo sozinho Vivendo sem os teus carinhos Bebendo em bar em bar Meu amor Meu amor Por favor Volte pra mim Eu estou aqui sofrendo O meu corpo te querendo Não me deixe triste assim Você é A razão Do meu viver Sem você Sem você perto de mim Minha vida é tão ruim Não me faça mais sofrer Meu amor Por favor Volte pra mim Eu estou aqui Eu estou aqui sofrendo Eu estou aqui sofrendo Do meu corpo te querendo Não me deixe triste assim Não me deixe triste assim Você é A razão Do meu viver Sem você Sem você Sem você perto de mim Minha vida é tão ruim Não me faça mais sofrer Meu amor Por favor Volte pra mim Eu estou aqui sofrendo O meu corpo te querendo Não me deixe triste assim Você é A razão Do meu viver Sem você perto de mim Minha vida é tão ruim Não me faça mais sofrer Sem você perto de mim Minha vida é tão ruim Não me faça mais sofrer Netinho, Netinho E o Grito Netinho, Netinho E o Grito Sinto que preciso te falar Desse amor que sinto por você Meu coração não sabe mais ficar Sozinho pois só sabe te querer O cheiro do seu corpo me domina Seu beijo tem sabor de quero mais Seu jeito provocante me fascina Só sei que te amar é bom demais Sei que é amor, não é ilusão Porque está feliz o meu coração Penso em você antes de dormir Você sabe bem como me seduzir O cheiro do seu corpo me domina Seu beijo tem sabor de quero mais Seu jeito provocante me fascina Só sei que te amar é bom demais Sei que é amor, não é ilusão Porque está feliz o meu coração Penso em você antes de dormir Você sabe bem como me seduzir Penso em você antes de dormir Você sabe bem como me seduzir Penso em você antes de dormir Eu vou te sentir